Boeing 747 da Cargolux perde o conjunto de rodas durante o pouso em Luxemburgo. O Jumbo havia partido de Luxemburgo às 16 horas deste domingo, mas devido problemas no trem de pouso ele voltou ao aeroporto de origem. Informações indicam que o pouso teria sido efetuado com peso acima do limite máximo, o que pode indicar que houve algum problema importante que levou os pilotos a optarem pelo pouso imediato, ao invés de aguardarem até uma redução do nível de combustível até um peso menor.